Gente, Ilha Grande é brevemente abu... Duf. Abudebduf, tá sim. Aaaaaaabudebduf, abudebduf, abudebduf, abudebduf. A minha filha na vez com 30kg de areia no meu clã. Abudebduf, 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 duf, 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 duf. Cuspio muito na tua câmera. Mas você jogou uma puta de uma penca de areia na minha bolsa da minha areia. A minha sandáia. Abudebduf. Abudebduf, 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 desce... Eu não apareço não? Aplaca apareceu agora. A gente viu um guia turista explicando sobre essa rua. Oi. Caralho, muito turista esse garoto, cara. Olá, meninas. Vamos conversar hoje? Claro, galera. Abudevduv. Abudevduv total.